O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio é amanhã. Mais de 3 milhões de estudantes se inscreveram para a edição desse ano do exame, que é um dos meios de entrada para a universidade. Nosso repórter Giovanni Cesar tem as informações para a gente. Giovanni? Boa noite, Erika. Boa noite a todos. Olha, amanhã vão ser 90 questões de linguagens, múltipla escolha, de linguagens, ciências humanas e também os estudantes vão ter que escrever uma redação. A segunda etapa é no domingo seguinte, no dia 28, quando vem por aí ciências da natureza e também matemática. Os portões abrem ao meio-dia, fecham às 13 horas, as provas vão das 13h30 até às 19h. Mas é importantíssimo lembrar que isso tudo, esses horários são dentro do horário de Brasília. Algumas cidades aí, principalmente do centro-oeste e norte do país, têm o fuso horário, mas está valendo o horário de Brasília. Como estamos numa pandemia, o uso de máscara também é obrigatório em todos os locais de aplicação da prova. Os estudantes também devem lembrar de levar caneta de tinta preta e um documento original com foto. De São Paulo, Giovanni Cesar, para o Rede TV News.